Fala galera, aqui que a gente ta falando em Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui é o Soca Minas de 2017 galera, e é isso galera, eu pedi um desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem na rede, o seu galera, digo com seus amigos, galera no último vídeo a gente conseguiu aqui assumir a liderança aqui do campeonato brasileiro, estamos aqui na frente da equipe do Bordelto, que também ta empatado com a gente, mas estamos ali com uma vontade só de 3 gols ali na frente dela, que aqui é saldo de gols que a gente tem, a gente tá com 36, eles estão ali com 33, então bora aqui fazer o nosso jogo, a gente vai jogar aqui pela UEFA Champions League, pelas oitavas de final, da UEFA Champions League, contra a equipe do Roma, é, é uma equipe mais ou menos galera, é uma equipe não fraca, mas também não muito forte, dá pra gente conseguir essa classificação aí, para as quartas de final, então bora ver também o outro jogo aqui ó, depois eu mostrei a tática a vocês, quero mostrar aqui os jogos, bora ver aqui o outro jogo vai ser pela série A, série não, pela Ligue 1, aí do campeonato brasileiro, agora ele vai ser aqui contra a equipe do Nantes, bora ver se não consegue mais 3 pontos, torcei lá para a equipe do Bordelto, então bora aqui pro jogo, aqui, aí estão os demais jogos que vai ter na rotada, a Borussia Dortmund, é, pegou uma água ali, pegou ali o Anderlecht ali, a equipe do Bayern Munich, o Juventus pegou, é, é uma equipe também, é fraca também, é, pegou outra água aqui, o Juventus ali, Barcelona pega o Manchester United ali, o Paris pega ali, outra água ali, o Real Madrid pega a equipe jogão aqui ó, Manchester City contra a equipe do Real Madrid ali, e aqui ó, Valencia é jogo aqui de pau a pau aqui, dá pra qualquer um aí sair com essa classificação, então bora aqui pro jogo, bora ver se ele consegue arrancar essa vitória, e bora ver aqui a nossa formação, a nossa formação, eu vou jogar novamente na mesma formação que a gente vem jogando aí, num 4, 2, 3, 1, é, parece que é essa formação que a gente vem jogando, e a tática eu deixei a mesma, eu deixei a mesma, só tirei Mbappé, tirei, porque ele só jogou bem aí, só no último jogo, foi pela Ligue, pela Ligue 1, então, eu vou deixar ali no banco, eu vou deixar aqui, Carilo, que é a nossa artilheira aqui do campeonato também, e vinha jogando bem, deixei ele aí no último jogo, bora ver se ele vai jogar bem aí, contra a equipe do Roma, essa vai ser nosso time, é o mesmo time de sempre, só mandei aqui ó, posição que Bernardo Silva tá jogando aqui, pela ponta, botei aqui pelo meio, bora, vai ser nosso armador ali, e instruções, ó, deixei aqui, batido de volta aqui com Bernardo Silva, Bernardo Silva também é o colador do descanteio, e a armação, vou deixar ali com o multinho, e a tática, nossas instruções aqui, em campo, vai ser a mesma coisa, então, bora ali pro jogo, contra a equipe dele, tomara que a gente consiga sair com essa vitória, e vou jogar ali na mesma formação, no 4, 2, 3, 1, a gente também vai na mesma formação, bora ver se a gente consegue, se isso aí, bom, a gente tá jogando com a nossa torcida aí, bora ver se a gente consegue essa vitória. E esse Galafunk, vamo ali contra a equipe do Roma, ali ó, pela UEFA Champions League, e pelas oitavas de finais, bora ver se a gente consegue essa vitória aí, e consegue passar pra próxima fase, até o lance ali, pra gente ali, cara, ele chuta ali nas mãos do goleiro ali, Alisson, a gente começou muito bem, começamos bem, começamos ali pra cima, até o lance ali pra eles, não, time, boa, mata a jogada ali, clique, mas só não fale, expulsar seu juiz, nossa, eu pensei que ele ia expulsar mesmo, hein, beleza, não expulsou, a gente tá jogando bem, 3 chutes contra 1, aí ele deu ali mais 1, vai 3 chutes contra 2, tá um jogo totalmente equilibrado ali, contra a equipe deles, 50% pras bolas a gente fica, depois fica eles, tá um jogo equilibrado no primeiro tempo, por enquanto, tá equilibrado, os jogadores deles estão cansados, nossos jogadores estão aqui, ó, completinho, só o Carillo aqui que tá jogando mal, olha lá, o Carillo tá jogando mal, eu poupei ele aí no último jogo, então devia tá jogando bem, tá jogando mal aqui no jogo, então eu vou deixar o time assim, ó, a gente tá jogando bem, bem a tal de equilibrado, a gente não tá jogando bem, tá equilibrado, então bora aí aparecer segundo tempo, bora ver se a gente consegue, fazer pelo menos um golzinho, olha, só um golzinho aí se a gente conseguir fazer, é, já é uma, é uma, não uma vantagem muito grande, mas se a gente fazer um golzinho aqui, 0 a 0 lá, ou fazer um golzinho lá, ó, nossa, Carillo perdeu um gol feito, Carillo ali perdeu um gol feito ali, ele o goleiro, como assim, cara, como assim que tiver uma coisa dessa, se a gente fizer um gol lá, a gente consegue aí a classificação, eu acho que vou fazer uma mudança, Carillo ali, perde um gol feito aí, e a gente tá jogando bem, a gente tá jogando bem, mas o rim aqui não tem um jogador aqui, ó, que possa botar ali, e possa fazer diferença, porque, a tempo aí, ó, tem uma verão ali de 85, ele tem uma verão aqui de 90, aí não vai valer a pena, né, galera, ele tá jogando, ele não tá cansado, só tá ali com a nota baixa, mas ele pode fazer um gol a qualquer momento aí, e melhorar ali pra gente, então vou deixar ali, bora ir para esse restante do jogo, olha, 70 e pouco, até o lance ali pra gente, olha o cruzamento, é pra ele, é pra ele, eu pensei que era pra gente ali, filho nas mãos do nosso goleiro ali, Subacique, é, galera, acabou o jogo, ficamos aí no 0 a 0 ali, contra a equipe do Roma aí, o melhor campo, claro ali, foi Alisson ali, agarrou muito aí, Alisson aí, não começou aí no primeiro tempo, então, ó, ele ficou ali com uns, é, 52% contra 48, a gente, total de chutes, a gente deu 10 chutes contra 12, e em chutes agora, a gente só deu 5, também só deram 5, também foi um jogo totalmente liberado ali, contra a equipe ali do Roma, bora ver que os demais resultados aqui, ó, dessa equipe, cadê aqui o Real Madrid, ó, foi ganhou ali para a equipe do Manchester City, o Paris Saint Germain ganha ali para a equipe da Caldez Caragua, o Barcelona ganha ali de 4 a 1 ali para o Manchester United, a gente empata, Juventus ganhou, o Chelsea ali consegue a vitória contra o Atlético, e o, nossa, ainda levou 2 gols ali, o Bayern de Múnich ali para o Anderlecht e quem diria, ó, e o Liverpool ali consegue a vitória ali, contra a equipe do Valencia, então, bora fazer o jogo aí, pela, a Liga da Gente, pela Ligue 1, estamos ali na liderança ali com 66, também empatado ali com o Girondes ali, por até Austin, então, bora tentar ali, é, ficar mais à frente deles, ó, bora torcer para eles perder também, então, bora ver o jogo também que eles vão jogar, e aqui, galera, aqui tá o jogo, eles vão pegar ali a equipe do Paris Saint Germain, é um jogo totalmente difícil ali para eles, bora tentar fazer o nosso DF de Kazin e tentar, ali, ficar com 3 pontinhos na frente, galera, e bora torcer pela primeira vez aqui para os nossos rivais aí, que é o Paris Saint Germain ali, que está sempre na nossa cola, então, bora ver aqui, ó, o Nantes ali vem de derrota, a gente vem do empate ali contra a equipe do Roma aí pela Liga, pela Liga, não, pela UEFA, a gente vem de vitória, então, bora torcer também, para ver se ele consegue a vitória, ó, eu acho que vou botar novamente, dá uma chance novamente, eu deixo o Cagrello, para o Carrello aí, pegar um, um ritmo bom aí, galera, eu acho que vou deixar ele aí, ó, o Mbappé jogou bem, mas eu vou deixar ele porque, só para a gente pegar ritmo, e vou levar Mbappé aqui como opção, se ele não jogar muito bem, a gente bota Mbappé aí no segundo tempo, e o meu campo, vou tirar aqui Fabinho, vou botar aqui, ó, Henrique Dourado aqui, vou levar aqui esse Benassi aqui, ó, cadê Benassi, vou levar aqui no HD desse Fabinho aqui, eu vou ter ele aqui, pronto, ó, eu acho que é só essa mudança, hein, deixa eu ver que tem mais alguém muito mais cansado, falta enfrentar um pouco, então, vou tirar também, não tem jogador que joga ali na posição dele, esse D-arrasqueta joga aqui somente pelo meio, então, vou botar aqui Bernardo Silva, vou colocar ele aqui, ó, esse D-arrasqueta aqui na frente, deixa eu ver aqui no meu campo, a gente poderia colocar aqui, esse Bochilha, será que esse Bochilha joga ali na punta, galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, mas ele joga ali naquela posição, então, eu acho que vou colocar ele ali, vou poupar aqui, ó, Bernardo Silva também para o próximo jogo, contra a equipe do Roma, então, vamos botar ele aqui, ó, no lugar aqui de Bernardo Silva ali, eu acho que é só essa mudança, bora para o jogo ali, contra a equipe do Nantes ali, eu acho que o Fela ainda não tá cansado, nosso Saga também não estão, então, é, só foi essa mudança aí, bora para o jogo ali, vamos ver se o nosso Saga é essa vitória, e aqui, ó, vou deixar com o batedo de escanteio, vou deixar aqui com a postilha, não lembra a postilha, vou deixar com o D-arrasqueta, ele vai ser nosso batedo de fato, nossa, aliás, nosso batedo aí, tem boa parada, e aqui, armador, vou deixar com, é, vou deixar com o Moutinho aqui, vou deixar o Moutinho armado, não sai jogado, para não deixar seu time, fã que vamos aí, bora ver se conseguem, esses três pontos ali contra ele, vão jogar também ali na mesma formação, no 4, 2, 3, 1, e é isso galera, funko, e vamos ali contra a equipe deles ali, ó, bora ver se a gente consegue aqui sair com essa vitória, já tem um lance ali para a gente, gostilha ali, olha o toque, nossa, tentou de muito longe ali, hein, Tchuto ali de longe, tentou ali surpreender o goleiro, mas não conseguiu, 0 a 0 por enquanto, o jogo estamos jogando bem, mas tem um lance ali para eles, invadiu, 1 a 0 ali para a equipe do Nantes, e a gente começou aí, começamos bem, mas, aliás, começou bem depois, agora aí conseguimos ali, levar o goleiro da vitória deles ali por enquanto, e ali dessa, ele perde um gol feito, agora nosso time está vindo para cima com tudo, a gente não consegue um empate ali, com o Moutinho, vamo que vamo, bora ferir esse jogo aí, a gente não pode perder esse jogo, o jogo dentro de casa aí, é um jogo ali pela liderança, galera, 0, 6 chutes contra 3 ex-ahles ali, bora ver como pode fazer, ó, tá jogando mal, é, 힘들ão para o Guilherme Hallo, bota aqui Mbappé, e eu acho que é só essa mudança aí e nosso time tá jogando bem, então bora errar esse segundo tempo, tomara que Mbappé entre e faça o gol da nossa vitória, vamo que vamo aparecer dentro do jogo ali, contra a equipe do Nantes. Tem um lance ali para a gente, é pênalti, é pênalti ali para a equipe do Monaco, expulsa ele seu juiz, não sei se ele deu o amarelo ou não, ali CDB ali faz o gol para a gente, a gente consegue fazer o gol da virada ali com um gol de pênalti, não era para ter botado ali outro jogador para bater o pênalti, mas está de boa, foi nosso lateral ali para bater o pênalti e a gente conseguiu ali a vitória para ser, bora dar uma olhada aqui, meu time está cansado, bora tirá-lo, bora botar aqui Germain, é, bora botar aqui Germain aqui, no meu campo, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, eu acho que é só essa mudança, é, nós não estamos cansados, então pode parecer tanto do jogo ali, ó, 72 minutos de jogo ali contra a equipe do Nantes, ó, tem mais um lance ali para a gente, Mbappé, levou os truguzamentos ali na cabeça ali, de Tia Rusk, então ele faz 3x1 ali para a gente, é que a gente consegue ali virar e virar com tudo em Mbappé, ele faz mais um ali, 4x1 ali contra a equipe do Nantes, e a gente consegue, vai sair mais, vai sair mais, olha ali, Mbappé, nossa, chute ali nas mãos do galera ali, e a gente consegue aí, a vitória, nossa, nosso time está, está com fome de gol, hein, galera, Germain ali, ó, entrou ali, e fez um buzinho ali para a gente, e a gente consegue aí sair com a vitória, 5x1 ali contra a equipe do Nantes, eu pensei que apertei, hein, aí começou mal, para ver aqui, ó, a gente ficou ali com 55, ah, 55x1 contra 45 deles, a gente deu total ali, 11x5 contra 5x1, chute desagou, a gente ali, acertou 9x2 deles, fomos bem, no segundo tempo, a gente foi superar a equipe deles, e o Paris Saint-Germain ali, consegue ali a vitória, contra a equipe do Bordiaust, e a gente arranca ali, 3 pontinho de vantagem ali para a equipe deles, a gente está ali com 3 pontos, e também estamos ali, 8, 8, 8 gols ali de vantagem deles também, então, vai ser muito bom de conseguir ali, graças a ação, mas era, que fosse muito bom, mas a gente consegue essa vitória, e contra o Roma, mas no próximo vídeo, ó, bora ver se a gente consegue, a vitória vai ser muito mais difícil, porque dentro de casa já foi difícil, imagina fora de casa, então, bora dar uma olhadinha aqui, ó, galera, na, quem é o artilheiro, será que ainda, Carillo está na arquilharia aqui do campeonato, bora ver aqui, ó, está, estatística ali, ó, Carillo ainda aqui, é o artilheiro aqui do campeonato, está ali com 19 gols, vem aqui, se o ainda está ali com 16, é assim, estamos indo bem, estamos indo muito bem aqui no campeonato, na média aqui, ó, é Fabinho ali, que está ali em cima, e aqui na arquilharia, será que tem alguém, não tem ninguém da gente, estamos indo bem aqui na Ligue 1, mas bora tentar aí a classificação na UEFA, Então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social, galera, julgam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.